Bahia! Bom, primeira informação é sobre essa belezura aqui, ó, envelopadinha, guardadinha, bonitinha, que é o boné do Somais Bahia, que há muito tempo vocês pediam, que a gente estava correndo atrás, para poder começar a vender e conseguimos, ele será comercializado, pelo menos inicialmente, na loja Turma Tricolor, que tem no Multishop da Boca do Rio e tem também no Shopping Piedade. Tem pouquíssimas unidades nessa primeira leva, depois a gente vai pedir mais e o preço de lançamento é de R$ 39,99, beleza? Então, adiante do seu lado, se você mora aqui na região, se mora em Salvador, perto do Piedade, perto da Boca do Rio, vai lá e adquira o seu boné do Somais Bahia, fortaleça e ajude o canal a crescer e, claro, se sinta cada vez mais inserido aí nesse projeto que a gente faz com tanto amor e com tanto carinho mesmo, em meio a essas fases ruins, essas adversidades. Bom, a primeira informação já é sobre também compra, sobre produto, só que nesse caso oficial do clube, que é a respeito do lançamento dos novos uniformes do Bahia para a temporada 2021. Os uniformes escolhidos foram esses aí que estão na sua tela, do Christian e do James, né? E você já pode adquirir eles nas lojas licenciadas aí e também na loja Esquadrão lá da Fonte Nova. Inicialmente, esses uniformes estão sendo vendidos apenas a preço popular nessa linha de torcedor, por R$ 99,90. Eu já queria tê-los aqui em mão para poder mostrar para vocês, para a gente poder avaliar aqui de perto e trazer as nossas perspectivas sobre eles, só que, infelizmente, eu não estou. Para você que não sabe, a linha torcedor dessa temporada de 2020 foi essa aqui, né? E a qualidade não caiu tanto com relação à linha de jogo, a linha de jogador e tudo mais. E eu espero que essa da temporada 2021 também aconteça da mesma forma, né? O escudo mesmo daquela era colado e tal, esse aqui é bordado e custou R$ 99,90. Então, essa é a minha esperança para essa linha de torcedor que vai chegar inicialmente. A linha de jogo deve chegar às lojas apenas ali em fevereiro de 2021, enfim. E eu trouxe duas camisas aqui que lembram bastante as camisas que foram escolhidas e que já estão sendo comercializadas. Só para a gente poder ter uma ideia e fazer um comparativo, né? A camisa branca lembra um pouco essa daqui, que, claro, já está desgastada. É da década retrasada, né? Lá da década de 90, né? E é uma camisa que eu gosto muito, é muito bonita. Não é uma releitura, né? O Christian mesmo não deixou claro que era uma releitura e não foi esse discurso vendido, mas lembra bastante. Inclusive, muita gente chiou com relação a isso e eu também vou opinar. E o segundo uniforme lembra muito esse daqui, né? De 2014, o tricolor. A única ressalva que eu tinha para esse uniforme era com relação ao fundo, né? Que tinha esse... tem, não é? Era esse bloco aqui, né? E essa não, a nova é toda listrada. É um dos uniformes tricolores que eu acho mais bonito, porque seguem os padrões de uniforme tricolor. É tudo tricolor. Tipo, a manga não é vermelha e a outra azul. Não, é tudo tricolor, né? Ele tem a golinha branca, as listras aqui no nível bacana, brancas também. A cor viva. Enfim, é o modelo de tricolor que, para mim, é o ideal. E por isso eu gostei bastante da camisa tricolor. Por mais que eu ache que esse concurso também tenha que servir para poder trazer inovações, para poder trazer uma pegada um pouco diferente. Mas eu acredito que se a gente jogar essa pegada um pouco diferente para o terceiro uniforme, também é bem bacana, é bem interessante. E aí há uma abertura maior para a criatividade. Porém, eu gosto até dessas tradicionais, mas aí fica a critério, né? De quais camisas serão escolhidas para irem para a votação e quais camisas serão mais votadas. No final das contas, foi o desejo da torcida que foi acatado. Pelo menos com relação às que foram para a votação, tá? Porque eu acho que existem alguns problemas aí nesses métodos, né? Eu acredito que os critérios adotados talvez não sejam os ideais, porque eu vi muitas camisas rodando aí ao longo do processo seletivo e tudo mais, que eram tão bonitas quanto essas ou até mais, né? E acabaram não indo para a votação. Eu acho que esse modelo poderia ser modificado. Mas, enfim, hoje eu não estou aqui para avaliar isso. Eu achei a tricolor muito bonita, parabéns. E a branca eu tenho algumas ressalvas, né? Porque, aparentemente, pela imagem que a gente viu inicialmente, que é a imagem de Daniel vestindo ela, o caimento não foi o ideal, né? Não está uma reprodução exata da camisa que acabou sendo votada, que acabou sendo escolhida. Porém, na imagem que tem Gadu, tem as meninas do time feminino, as meninas de aço, eu já vi com uma maneira um pouco diferente, já está um pouco mais ajustada, mais realinhada. Porém, não me encheu os olhos essa camisa branca, eu não gostei muito. Eu não vou falar que... Muita gente deve estar comentando que é feia e tal, mas para mim nenhuma camisa do Bahia é feia. Eu não consigo falar isso, tá ligado? Que é uma camisa do Bahia é feia. Mas, enfim, não me agradou muito também. Mas eu tenho certeza, irmão, que quando eu vestir, quando eu botar no corpo, quando eu olhar, pá, eu vou achar bonitinho assim e vou curtir, tá? Eu tenho convicção disso, porque sempre é assim essa parada. Eu acho que com a maioria também, né? Se com você é assim, fale aí. Galera, eu estou pensando em quando chegar, fazer um unboxing. Se vocês acharem legal, comentem aí, falem se vocês querem. É até bom para a gente desestressar um pouco, né? Falar de camisa, falar com relação a esse tipo de assunto que a gente também curte, que a gente também gosta. Então, se vocês quiserem esse unboxing, falem aí, porque quando a camisa chegar, eu comprei na internet, eu abro aqui a caixinha junto com vocês para a gente poder avaliar, analisar ali em loco, beleza? Então, é basicamente isso. Estão aí as camisas que estão sendo vendidas no site, estão vendidas na loja lá da Fonte Nova, nas lojas licenciadas do Bahia. Tudo por R$ 99,90. São as camisas a preço popular, beleza? Bom, a outra informação é a respeito das finais da Copa do Brasil Sub-20. Hoje eu trouxe um vídeo bem bacana, inclusive, se você ainda não viu, vale a pena assistir, com informações sobre as nossas divisões de base, com avaliação, análise um pouco mais aprofundada sobre essa equipe Sub-20, sobre esse processo de transição e diversas outras coisas, vale a pena você assistir. Só que eu, quando fiz o vídeo, ainda não tinha acesso às datas e elas foram reveladas aí pela Confederação Brasileira de Futebol. O primeiro jogo que vai acontecer em Salvador, com o local a ser definido, eu acredito que deve ser na Fonte Nova, no dia 27 de dezembro. E o segundo jogo, lá no Rio de Janeiro, já que a gente vai enfrentar o Vasco na final, será no dia 3 de janeiro. Então vai ser em meio às festas aí, em meio a Natal, Réveillon, os jogos dessa decisão vai acabar acontecendo. Vamos torcer para a molecada conseguir conquistar esse título, tá? Bom, e a outra informação é a respeito da entrevista coletiva de Índio Ramírez, que mesmo em meio a esse momento conturbado, ruim, vem sendo um destaque do Bahia nos últimos jogos, né? O Bahia está se preparando lá no Rio de Janeiro, no CT do Fluminense, para esse jogo contra o Flamengo no domingo. E Índio Ramírez falou um pouco sobre a partida da página virada aí da Sul-Americana e etc. Então, veja aí a entrevista coletiva de Índio Ramírez. Entrevista com Índio Ramírez, Índio, uma pergunta de Alfredo Noronha do Infobahia. Você crê que em um esquema 4-4-2, com você e Daniel, como meias, dão mais criatividade e dinamismo ao ataque? Bom, eu acho que é importante ir conhecendo o grupo, ir trabalhando da melhor maneira. Na verdade, as decisões lancem o corpo técnico, o profe, e sabemos que o que o profe plantea dentro de cada partido vai ser importante, e cada jogador que cê vai tratar de fazer o melhor. E com o jogador que cê ou não é cê, é sempre apoiá-lo para ser melhores e mais fáceis dentro do terreno de jogo, as coisas. Olha, Henrique Reis, nós somos filhos FM, 9-3 FM de GQE. Como está sendo a sua adaptação, o entrosamento com o grupo depois dessas duas primeiras partidas? Bom, adaptando-me muito bem ao grupo, o que me han recebido muito bem, muito contento por isso. e eu acho que todos me han depositado essa confiança que um jogador precisa dentro da cancha e fora dela também. Agora, adaptando-me muito mais rápido, na parte física também me sinto muito bem, já com mais ritmo de competência, e esperemos seguir assim, para poder aportar-lhe muito ao clube. o que está faltando para o Bahia voltar a vencer? Bom, eu acho que precisamos um pouco mais de sorte também, eu acho que no futebol também precisa disso. criamos muitas opções de gol, não concretamos, desafortunadamente, pegam o palo, o arquero, a saca, a saca da raia, as jogadas que não terminam em gol, eu acho que tem que melhorar um pouco isso, na parte, no último terço da cancha, poder finalizar sempre as jogadas de gol, e por aí, eu acho que se pode começar a abrir um pouco mais o resultado por favor de nós. Marcelo Muniz, do Galáxicos Online, qual o impacto que você pode trazer para esse time do Bahia, e consequentemente ajudar o esquadrão a sair dessa situação? Bom, eu acho que estamos em uma situação complicada, onde precisamos começar a sumar no Brasileirado, já o tema sul-americano passou, não pudemos conseguir o objetivo, mas acho que tem que deixar a página atrás já, pensar agora no presente, que é o Flamengo, o Brasileirado, e começar a sumar, sumar dia 13, poder ajudar o equipo na parte ofensiva, na parte defensiva, e poder criar muitas opções de gol, e poder terminar também, e assim poder dar partidos e pontos importantes ao clube. É a última pergunta, o Lício Sistema, do Bahia Notícias, e Simval Anjos, do Rádio Continental de Serrinha. Na última coletiva, o técnico Mano Menezes elogiou seu futebol. Como você recebe essas palavras do treinador? Bom, é importante, sabemos que o Prover é uma pessoa muito reconhecida no mundo do futebol, e tenho muito respeito por ele, sabe muito, e, bueno, quero sempre aportar ao clube, sempre treinando-me bem, fazendo as coisas da melhor maneira, o que ele me pide, tratar de fazer o que ele quer, e espero aportar ao clube 100%, e esperamos ir adelante e se mandar muitas trunfas de eleição. Bom, pessoal, é isso aí, esse foi o Plantão Tricolor de hoje, espero que vocês tenham gostado, que sobretudo estão ficando muito bem informados, tá? Não esquece de deixar o like para fortalecer, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar as notificações e compartilhar com o rapaziada. Tamo junto, eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você? Tchau, tchau.